MÚSICA 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 Estúdio da TVR fazendo o maior sucesso aqui na festa de Votorantim e tem um galã aqui coincidentemente um amigo que está aqui se produzindo está bem melhor do que antes mas com certeza você viu como eu cheguei como eu já estou ficando que maravilha parabéns viu bonitão ae garoto ae Lucas você está bem? joia o que você está fazendo nele aí? então eu fiz um corte aqui nele só na tesoura um corte jogado para o lado aqui eu já estou finalizando fiz o pezinho quadrado e agora eu estou penteando o cabelo dele para me finalizar tem algum segredinho quando tem pouco cabelo? então aqui é um pouco diferente porque tem parte que tem um pouco mais é um pouco mais falhado daí a gente deixa um pouco aqui na frente para a gente jogar para trás e para ficar um um corte uniforme para não ficar uma parte mais tirada do que a outra está bonitão pois é para você ver o careca é o teste para todo qualquer barbeiro você não é você é semi-careca tem cabelo ainda aí Galvão vamos chamar o Lucas Lucas vem cá Lucas você está bem Lucas? Shelby Studio é isso? Shelby Studio parabéns faz tempo que abriu como é que é a história? nós estamos dois meses aqui em Sorocaba já estamos há um ano em Votorantim agora a gente trouxe aqui para Sorocaba também mais um estúdio para o Shelby estúdio em Sorocaba e esse aqui de Votorantim é isso? isso exatamente me diga qual que é a proposta da Shelby a Shelby é inovar trazer o pessoal novo oportunidade para pessoas novas barbeiros tatuadores é um lugar diferenciado bacana qual que é a barba de algum famoso cantor que você acha que é mais bem feita ontem eu vi o do Gustavo Luma que eu entrevistei a barba dele é muito bem feita olha acho que o do Lucas Luco combina com o meu nome também a barba dele é bacana também e a sua também foi o Lucas que fez parabéns legal é uma barba diferenciada um pouquinho cheio gerou essa moda toda hoje o homem gosta tanto de manter a barba o homem está mais zeloso pela aparência está mais cuidadoso então hoje o homem se cuida assim como as mulheres então a nossa proposta é cuidar do homem também que legal que você montou a gente fica muito feliz em nome da TVX semana que vem inclusive vocês estarão aqui com a gente no final de semana que vem as pessoas podem vir aqui passar o que está acontecendo aqui é só uma demonstração é isso? hoje a pessoa que quiser cortar com a gente vai ser grátis sério? vai ser gratuito vai ser free por causa da parceria com a TVR com o pessoal do cartão é para todo mundo uma demonstração aí para a galera olha parabéns muito sucesso gente Shelby Studio aqui de Votorantim agora com também um estúdio em Sorocaba está evoluindo está crescendo e é desse tipo de negócio que a gente precisa de gente empujante que faça o Brasil ser diferente sucesso para nós obrigado um 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 Boa noite!